A senha, tá aqui, ó. A senha, a senha de um sistema possui quatro algarismos distintos. Importantíssimo. Vou botar tudo aqui, ó. O fato de falar de distintos é que todos esses algarismos são diferentes. Não pode repetir, tá? Sabe-se que ela começa com quatro ou cinco. Então, no início, só vale se for quatro ou cinco. Caso contrário, não tá valendo. E que o número nove, ó o safado aí, aparece em alguma posição. Aí tava tudo lindo, tu vai falar, pô, pra que ele fez isso? Por que ele quer matar, roubar, destruir? O nove, esse safado apareceu aí. Quantas possibilidades existem para se formar essa senha? Meu Deus! Como é que eu vou fazer? É isso aí. Primeiro passo, né, Renato? Tem que identificar, né? Aqui tá bem claro que não é a combinação. Por quê? Formar a senha é o quê? O arranjo, separar ali o PFC. A ordem importa. Então, agora a gente vai trabalhar com as possibilidades de cada etapa. A gente não usa a fórmula do arranjo. A gente trabalha com as possibilidades. Possibilidades de quê, Marcão? De formar a senha. Exatamente. A senha, ela tem o quê, Renato? Quantos algarismos? Quatro. Então, são quatro etapas que devemos analisar aqui. Com certeza. Só que nesse tipo de questão, Renato, começamos sempre com as restrições. Exatamente. Qual é a primeira restrição, Renato? Tudo distinto. Já tá aqui, diferente. Começa, olha aí o que ele tá falando. Começa com quatro ou cinco. O que ele acabou de falar? Porque aqui no início, só pode entrar se for quatro. Opa, deixa eu apagar. Aqui no início, só pode entrar se for quatro ou cinco. Então, pra essa posição, pra essa etapa, eu só tenho o quê? Duas possibilidades. Posso botar? Já vai colocar ali. Eu vou botar que aqui eu tenho duas possibilidades. Então, nesse tipo de questões que envolve a ideia de cenas, né, trabalhamos com etapas e possibilidades. Então, repetindo. Pra primeira etapa, que é o início, começa. Só pode ser o quatro ou o cinco. Então, eu tenho aqui o quê? Duas possibilidades. Eu não tô falando pra você que eu usei aqui o dois. Isso aqui representa o quê? Não confunda o número com possibilidade. Repara. Número nós colocamos em cima. Quatro e cinco são números. O dois não é o número dois. São duas possibilidades. Beleza. Show? Vamos lá. Agora vem a ideia do nove. Né? O número nove aparece. Só o danado do nove aí. Em alguma posição. Então, ele pode aparecer na segunda, na terceira ou na quarta. Ou seja, tem três situações aí pro nove. Só que colocando ele aqui na segunda, né, Renato, hipoteticamente, né? Já dá pra ter uma ideia do que acontece nas outras. Ou seja, o que nós vamos fazer, o que o Marcão falou. Nós escolhemos colocar o nove na segunda. Se eu colocar o nove na segunda, eu vou ter só uma chance pro segundo número. Segundo algarismo. Aí, você vai falar pra mim. O nove não entrar na segunda, Renato. Ele pode estar na terceira ou na quarta. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o nove na segunda. Quanto vai dar? E no final, fazer o quê, Marcão? Multiplicar? Multiplicar por três. Por três. Que aí vai dar a mesma coisa. Da segunda, da terceira e da quarta. Os resultados vão ser iguais. Como os algarismos são distintos, sabendo que os algarismos têm dez possibilidades... Tem que estar no coração, hein? Nem na mente, hein? Ele não vai falar. Os algarismos... De zero a nove, totalizando. São dez possibilidades. Só que já utilizamos ali três, né? Dois, dois. Opa. Dois só. Duas posições. Utilizamos duas. Dois algarismos de quantos? De dez. Sobram oito. Bisuzão. Quando for distinto, chegou o momento. Você já pegou as restrições maiores, não já? Você vai pegar o total de possibilidades, que foi o que a gente acabou de falar. E vai diminuir das etapas, né? É. Dez. E vai diminuir das etapas. Ou seja, de quantas casas ocupadas já tem. Se tem duas, diminui de duas. Aqui tem oito. E aqui vai ser sete. Só vou ressaltar uma coisa aqui, pessoal. Aqui dá essa interpretação equivocada, que seriam três. Só que são duas, porque são duas posições. E a ideia aqui é você lançar a mão do algarismo um de cada vez, do número um de cada vez, não ao mesmo tempo. Então aqui é uma situação como se você estivesse usando o quatro com nove, né? Por exemplo. Então vamos lá. Dez menos dois vai dar oito. Multiplicando. Isso daqui vai dar. É dezesseis vezes sete. Cento e doze, né? Cento e doze. Só que tem que multiplicar por três, né? Olha o inimigo. Cento e doze. Ah, não tá na díplica. Bum, bum, bum. Se deu mal. Calma. Se dei bem, não. Se dei bem, nada. Eu tenho que multiplicar por três. Por quê? Porque o nove pode estar na segunda, na terceira ou na quarta. Ou seja, o resultado correto é trezentos e trinta e seis. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado, marco V da vitória. Toma cuidado, hein? Não vai deixar o inimigo agir, hein?